Olá investidores, tudo bem? Eu sou o Daniel Salomão, esse aqui é um canal sobre investimento, educação financeira e eu sou médico, formação e exerço medicina. Então eu vou trazer algumas colocações a respeito do que eu penso a respeito do coronavírus e os mercados. Bem, primeiramente falar sobre o vírus em si. Esse vírus tem algumas características peculiares, somadas, fizeram toda essa comoção, esse movimento que a gente tem enxergado do mundo. Esse vírus espalha de forma muito fácil, então uma pessoa facilmente pode contaminar duas outras pessoas ou até mais. Isso geraria uma curva exponencial de casos, de casos relatados e de casos identificados. Segunda coisa, esse vírus, apesar de ter uma mortalidade global baixa em relação a outros vírus que nós já tivemos contato, ele tem uma característica muito impactante. Ele pode deixar até 10% das pessoas infectadas numa situação que necessita de assistência médica hospitalar, ou seja, elas precisam de ser internadas, elas precisam de receber oxigênio extra. Porque o vírus pode fazer uma forma de acometimento nos pulmões, que é uma espécie de pneumonia, que atrapalha a extração de ar do ambiente para levar para a corrente sanguínea. Então o oxigênio que está no ar, ele precisa ser carregado para a corrente sanguínea, quem faz isso são os pulmões. Então se esses pulmões estão com um tipo de inflamação, uma pneumonia, essa troca de gases fica limitada. Então a gente precisa aumentar a oferta de oxigênio que o paciente inala, que ele respira, para que ele fique bem durante o período de manifestação dessa pneumonia. Isso muitas vezes requer que ele fique internado para receber esse oxigênio. Isso gera um impacto muito sério, por quê? No mundo inteiro a gente tem uma capacidade hospitalar, de sistema de saúde montada, que trabalha bem na maior parte do tempo, pelo menos é isso que se espera. Na maior parte do tempo ela dá conta, dá demanda. O problema é que esse vírus é novo, ele é uma coisa nova que chegou, que não era esperado. É óbvio que a gente trabalha com uma margem no serviço de saúde, mas esse vírus tem um impacto que é a demanda de internação muito grande para a população acometida. Então o risco é de nós saturarmos o sistema de saúde de forma muito rápida e a gente não ter a assistência disponível para todos que precisarem, numa população, e até para pacientes com outros problemas que também precisam de hospital. Então a saturação do sistema de saúde é o principal problema a ser enfrentado, é o principal desafio que esse vírus traz para toda a humanidade. Então quando se fala, por exemplo, em quarentena, a ideia não é erradicar a transmissão do vírus, até porque isso é muito difícil. Um caso começou tudo, um segundo caso poderia perpetuar. Na verdade, quando a gente faz uma quarentena mais global de uma população, a gente quer evitar que os casos apareçam todos no intervalo curto de tempo. Vamos supor que um país vai ter 10 mil casos de coronavírus que vão necessitar, por exemplo, de internação. Um país muito grande e tal. E se acontecer em quatro meses, eu vou ter uma saturação do sistema de saúde muito grande. Eu não vou ter como suprir essa demanda. Mas se esses casos aparecerem espalhados no intervalo de 12 meses, a nossa capacidade de prestar assistência seria muito maior. Então a ideia é frear a passagem do vírus pela população e não zerar, porque na prática isso é muito improvável de acontecer. Então as quarentenas têm mais efeito quando elas são feitas de forma simultânea e global, de grandes populações de uma vez só, idealmente de uma região inteira. Existe um outro problema desse vírus, que é a quantidade, não é tanto um problema na verdade, mas ela causa um problema, que é a quantidade de pacientes que não têm sintomas. Teve um caso recente, que foi um cruzeiro, um navio de cruzeiro, ele foi isolado em quarentena porque houve um caso lá dentro do navio. E acontece que todo mundo praticamente foi exposto. E ali se fez um estudo interessante, que foi o seguinte, qual a porcentagem de indivíduos que foi exposto ao vírus não apresentaram sintomas? Ou seja, foram completamente assintomáticos. Um terço, mais ou menos, dos pacientes infectados não tinham sintomas. Isso traz um outro problema. Se esse vírus transmite facilmente, se ele causa um grande impacto na população de demanda por saúde, e de cada três pacientes, até um em três pode transmitir esse vírus sem ter nenhum sintoma, nós podemos ter uma transmissão muito mais facilitada em uma população. Ou você faz a quarentena global, completa, ou você não vai ter uma quarentena eficiente. Isso também traz um novo problema, que é um problema que eu estou chamando de cavalo de Troia involuntário. Quem são as pessoas mais expostas nesse caso do coronavírus? São as pessoas idosas, especialmente as muito idosas, e quem tem problemas crônicos de saúde. Quem que não tem praticamente sintomas de imortalidade? São as crianças. E a gente pega, por exemplo, no Brasil, culturalmente, nós, muitas, muitos fazemos isso. Nós deixamos os filhos com os avós quando tem alguma demanda, alguma necessidade. Isso é cultural. Tem países que isso não acontece, que o filho vai embora de casa e não tem esse vínculo. No Brasil, a gente tem um vínculo muito forte familiar. Então, o que acontece quando tem, por exemplo, uma quarentena que você fecha apenas as escolas de uma cidade ou de uma região? Os filhos, os pais, eles ainda estão trabalhando, os filhos vão ficar muitas vezes com os pais, nem sempre com os avós, mas muitas vezes. Então, eles podem já carregar o vírus assintomático, porque as crianças carregam, em grande parte dos casos, esses vírus sem manifestar muitos sintomas. Eles podem levar justamente para a população mais frágil, mais exposta. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito especial com essa conduta. É um momento que a gente tem que realmente pensar bastante a respeito disso e evitar esse contato para não expor as pessoas mais idosas. Então, essas condutas, então, que são começadas, que são tomadas por governos e entidades da área da saúde, são de indicar quarentenas globais, porque assim a gente freia a transmissão do vírus. Ganhar mais tempo para fazer uma vacina, para ver se muda o clima e ver se a transmissão diminui e por aí vai. Porque esses vírus têm muita sazonalidade ao longo do ano na sua transmissão. A gente observa muito bem esses padrões. Muito bem. E o que isso causa nos mercados? Qual é o impacto que isso causa? Bem, se você faz uma quarentena de um país, vamos pegar, por exemplo, uma Itália, que é uma economia relevante. Você para, por exemplo, 30 dias o país e manda todo mundo ficar em quarentena. Por 30 dias, ou seja, um ano, em 12, você causa um impacto direto na economia. As pessoas vão consumir muito menos, elas vão trabalhar menos. Qual é o impacto no PIB que um país desse poderia ter? E a gente pega um país que não está tão bem assim do ponto de vista fiscal, que tem uma dívida relativamente alta, que não está conseguindo um controle tão bom ainda das suas contas públicas. Então a gente poderia, na verdade, ter no vírus problemas desencadeados em cadeia em sequência. Isso vale também para empresas. Por exemplo, empresas endividadas, que precisam de muito caixa, caixa rápido, que estavam com saúde financeira não tão boa, elas ficam mais expostas. Então se a gente pensar, e o vírus em si, ele pode causar um problema super agudo, ou seja, super pontual na economia, a gente poderia ter uma reação em cadeia como um dominó. Muito bem, quer dizer que a gente tem um problema muito sério para resolver. Sim, desafiador, sem dúvida alguma. Se a gente ver que é o remédio que foi usado pelos bancos centrais e países em 2008, foi injeta dinheiro na economia para evitar um colapso financeiro. Com o passar dos anos, essa economia muito líquida, com muito dinheiro, ela gerou outras derivações, dentre elas as quedas, por exemplo, de taxa de juros. E foram caindo em muitos lugares do mundo, elas ficaram negativas. Agora, um remédio para salvamento de economias, estimular economias, etc. Não vai ser a mesma coisa? Será que tem essa capacidade de colocar mais dinheiro ainda na economia? Como é que a gente baixa juros que já estão negativos? Então os remédios usados, eles podem, na verdade, estar saturados. E os problemas que vão derivar disso, a gente ainda vai saber. Então, Daniel, você está dizendo que realmente o mercado tem que entrar em pânico e vender tudo. Não. Eu acho que a reação do mercado, ela foi muito sincrônica, muito parecida em diversos mercados do mundo, em diversas classes de ativos diferentes. Fundos imobiliários, a gente vê muito mais nos Estados Unidos afetados, obviamente, mas eles têm dívida. Ações, ouro, criptomoedas, a gente vê um movimento global de alta volatilidade com tendência a quedas. E nesses momentos, a gente realmente observa que muitas coisas começam a ser precificadas de uma forma muito equivocada pelo mercado. Nessas horas, a gente tem que questionar, os mercados são realmente eficientes? Obviamente, algumas vão ser mais afetadas, outras vão ser menos afetadas. E qual que é o nosso comportamento ideal em cenários como esse de creche? É vender as ações? Bem, agora talvez seja um pouco tarde para isso. Se alguém conseguisse adivinhar que até um creche podia ter vendido antes, era uma saída. Ou comprado seguros. Algumas pessoas fizeram isso, eu acho muito interessante. Mas o comportamento mesmo agora, nessa situação, é de vender os ativos. Bem, se você tem empresas de alta qualidade, com saúde financeira, com geração de caixa no futuro, de pagamento de dividendos, eu não entendo por que você deveria vender essa ação no momento que ela está sendo precificada com um desconto muito grande. Mesmo que a gente tenha um impacto econômico. Vamos colocar aqui um exemplo hipotético. Vamos dizer que a economia vai ter problemas por dois anos e a lucratividade das empresas vai cair. É possível. Vem a greve dos caminhoneiros no Brasil. Olha lá os trimestrais, os resultados trimestrais das empresas. Como é que foi impactado? Imagina você fazer isso em escala global, entendeu? Em grandes países, países inteiros. A gente realmente pode ter um grande impacto. Mas a gente começa a se perguntar, esse impacto vai ser eterno? Muito bem, quando a gente compra empresas para longo prazo, você não está enxergando a perpetuidade, o que ela vai te gerar ao longo de muitos e muitos e muitos anos em dividendos e lucros? Se o mercado vai reprecificar o preço de uma ação por causa de um problema nos próximos dois anos, Será que vale a pena esse mercado dar um desconto de 50% sendo que a partir do terceiro ano ela volta a lucrar? Pode até ter outra crise daqui a algum tempo lá na frente. Mas esse desconto pode muitas vezes ser injustificado. Vamos para setores defensivos. Transmissão de energia. Saneamento. Que a tendência é até aumentar o consumo de água em algumas circunstâncias. Você tem, por exemplo, uma empresa que eu gosto, que eu tenho dois vídeos aqui no canal de estudos pessoais, que é a SINCIA, por exemplo, ela aluga software para banco, para seguradora, para entidade de previdência. Você acha que esses consumidores, esses clientes, eles vão cancelar a assinatura por causa de um surto de vírus no mundo? Não, a princípio. Eu não entendo por que isso aconteceria ou porque caiu 30% do petróleo num dia. Então o banco vai deixar de assinar lá o serviço de tesouraria ou de fundo de investimento por causa disso? Bem, seria um tiro no pé, porque o banco, essas entidades, elas precisam de prestar o serviço de continuidade. Não tem por que ela largar e abrir mão dessas ferramentas. Aí você pega a SINCIA, por exemplo, que caiu 50% do valor de mercado. Foi razoável essa resposta? A empresa já disse que não, ela vai recomprar 10% das suas ações. Isso quer dizer que ela enxerga como uma grande oportunidade. Diga-se de passagem, uma empresa que fez emissão de ações a um valor bem maior recentemente para comprar outras empresas do setor. Aí ela tem o dinheiro em caixa e fala, empresas do setor nada, nós somos uma empresa extremamente barata, hoje nós vamos nos comprar. Se você faz uma tomada de decisão no meio do pânico, a probabilidade que você tenha de vender suas posições. E nós vemos décadas após décadas no mercado que esses momentos de pânico, eles vêm e vão, e o mercado precisa continuar existindo. As pessoas vão continuar consumindo, vão continuar demandando vários tipos de serviços, e o mercado tem empresas que representam essas prestações de serviço. Tem empresas que não caíram tanto. Eu acompanho uma chamada Biogen nos Estados Unidos, que é uma empresa farmacêutica da área de tecnologia e saúde, que ela está perto da máxima histórica. Então a diversificação também ajuda muito nesses casos. Nesses momentos, o meu comportamento é de comprador e não de vendedor de ativos. Porque se eu tenho vários ativos que eles estão com a precificação que eu considero errada, ou seja, eles estão baratos, a minha tendência é a comprar mais ativos. Diferente quando a bolsa está muito cara, está em alta, onde eu começo a ter maior dificuldade de selecionar ativos que estão realmente muito descontados. Se você é apenas um holder raiz que compra todo mês, sem absolutamente se preocupar com o preço, não aconteceu nada. Se você é um investidor iniciante na bolsa, entenda o seguinte, esse crash que nós estamos vendo, isso não é novidade. Infelizmente isso acontece de tempos em tempos, mas se você entender realmente como se portar num momento como esse, você entende que as compras são bem-vindas em momentos onde as ações estão mais baratas. E se você tem uma grande quantidade de dinheiro, de capital, e quer alocar na bolsa, eu particularmente prefiro a seguinte forma, o seguinte método. Você divide esse capital em várias partes, por exemplo, em 20 partes, e faz uma compra por semana, ao invés de fazer uma compra pontual. Porque é muito mais fácil você acertar uma região do que acertar um preço, um alvo especificamente. Se o mercado continuar caindo, na outra semana você vai comprar mais barato ainda as ações. Se o mercado subir, aquele pouco que você comprou vai gerar um ganho para si. Então, essas são as minhas orientações. Espero que a gente vá bem, passe bem por essa crise, como já passamos por outras. Espero que tenha gostado. Comenta, dá o like, compartilha, fala o que você está achando aqui do canal, me fala a respeito do vídeo. E vamos em frente. E até mais. Tchau, tchau.